Bom, e agora nós vamos a outra importante produção agropecuária que tem tirado o sono dos produtores, a produção de leite, principalmente o que está sendo feito em relação à importação de lácteos. Agora, queria saber do Celso Ricardo, se essa compra de leite em pó que está sendo anunciada aqui no Brasil para os produtores de leite vai favorecer apenas a importação de leite e os laticínios? É isso mesmo, Celso Ricardo? Olá, Celso, boa tarde! Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a pecuária leiteira, essa triste realidade que o produtor de leite brasileiro vem vivendo há muito tempo e nem a Braleite, nem o Conselho Leite, nem Ministério da Agricultura, nem Secretaria de Agricultura, vem levantando a bandeira do produtor de leite e isso tem feito como várias pessoas tenham abandonado a atividade leiteira, praticamente encerrado as atividades dentro da sua propriedade e buscado outros caminhos até nos centros urbanos para tentar sustentar de uma certa forma a sua família. É impressionante um país como o Brasil com tanta potencialidade de produção não estar focado em desenvolver melhor a exportação e, pelo contrário, abrir caminho para que produtos de fora do Brasil entrem com o imposto zero, em contrapartida o produtor de leite entre medicamentos, ração para o gado, enfim, todo esse custo operacional tem um peso de uma carga tributária muito grande sobre ele. Aí, como se isso não bastasse, vem Carlos Fávaro e agora posteriormente a Conab fazer um anúncio sem fundamento, um anúncio que vai beneficiar somente os laticínios. E esse anúncio parte de um princípio de uma compra de 100 milhões de reais sobre um produto derivado do leite, o leite em pó. Todos nós sabemos como é que funciona a equação que define o preço do litro do leite pago ao produtor e o leite em pó não tem nada a ver com essa situação. Mais uma medida que beneficia as indústrias e esquece totalmente do produtor de leite. Mas na semana passada nós fizemos um comentário e aqui eu só quero fazer uma observação sobre a linha de crédito que o Brasil vai liberar para a Argentina de 600 milhões de dólares e dentre elas 100 milhões será tratado para a exportação da Argentina para o Brasil. E fica muito claro que a Abra Leite se contentou com uma explicação lógica do Banco do Brasil porque ela através de uma nota veio informar que buscou informações com um setor dentro do Banco do Brasil ligado ao agronegócio sobre essa linha de crédito como funcionaria ou não e era óbvio, mais do que óbvio, que o posicionamento do Banco do Brasil, principalmente desse setor do agronegócio, iria se posicionar com uma narrativa negacionista, que não haveria possibilidades desse valor entrar na Argentina para beneficiar o produtor de leite. Isso era óbvio. Levando em consideração a crise dentro do Brasil, como é que o Banco do Brasil, um banco público que trata com dinheiro público, iria estar liberando dinheiro para fora, para o produtor rural e não linhas de crédito para dentro, como deveria ser. A preocupação de qualquer governo hoje deveria ser em liberar linhas de crédito com juros módicos muito, mas muito baixos, com carências para que o produtor rural brasileiro conseguisse se equilibrar novamente com as questões ligadas econômicas e financeiramente dentro da sua propriedade rural. Era óbvio que o Banco do Brasil iria dar essa explicação e parece que muitos comemoraram o posicionamento da Abra Leite, que eu achei fraco. Na realidade, achei muito fraco. Não só da Abra Leite, como da Conselete, tendo em vista os prejuízos que o produtor rural, o produtor de leite vem enfrentando há muitos anos e a tranquilidade como os laticínios trabalham, tendo eu acompanhado algumas reuniões da Conselete como acompanhei, e achei um desastre temendo, um descaso com o produtor rural, absurdamente. Mas vamos lá. O preço do litro do leite pago ao produtor, ele é definido através de uma equação simples. Preço do queijo mussarela e o preço do leite UHT. É muito pouco. Levando em consideração todos os derivados do leite, essa equação deveria ser feita a partir de todos os valores praticados de derivado por derivado. Do queijo mussarela, sim, mas do requeijão, da manteiga, dos produtos lácteos, de tudo aquilo que advém do produto principal, que é o leite que o produtor rural fornece. Mas no Brasil não é assim. No Brasil, somente o queijo mussarela e o leite UHT definem o preço. Aí fica muito fácil fazer qualquer tipo de manipulação. Tendo em vista que os preços praticados advêm da informação dos próprios laticínios, então a prática, quando ela é sustentável apenas em dois produtos, levando em consideração que existe muito mais de dez derivados, o produtor de leite acaba ficando refém também dos laticínios. E como eu já venho informando há muito tempo, são eles os laticínios que definem os preços do litro do leite pago ao produtor, definem preço e como e quando vão pagar. Isso é um absurdo. E aí eu faço a observação novamente. Onde está a Conselheite, onde está a Abraleite, que até hoje não apresentou nenhuma proposta para mudar essa realidade? Fica fácil para nós entendermos por que esse tipo de atitude não acontece. Se a Conab tivesse vindo a público, não só ela como o Carlos Favra, anunciar que o governo compraria 100 milhões de reais de leite UHT ou queijo mussarela, com certeza nós teríamos uma expectativa um pouco diferente. Nós já teríamos outra ideia e aí estaria mais focado ao produtor de leite, que aí ele passaria a ter uma oportunidade de poder ter valores melhores pelo seu produto na hora da comercialização. O impacto e as vantagens seriam também direcionadas ao produtor de leite. Mas no caso de leite em pó, nada vai mudar, a realidade não vai mudar para esse produtor, infelizmente, e os laticínios vão sair lucrando mais uma vez. Mas vamos entender esse ciclo. Leite em pó. Quando o Brasil anuncia aquela linha de crédito para a Argentina e quando o Brasil anuncia 100 milhões de reais para a compra do leite em pó, para nós que entendemos um pouquinho essa cadeia produtiva, a gente já consegue entender quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos e quem será o grande prejudicado. Fica aqui uma observação. O Brasil taxou os produtos derivados do leite vindos da Europa. Então, hoje, vai ser muito mais fácil ou vai ser direcionado a importação de leite da Argentina. Estão conseguindo entender essa visão? Então, entrará leite da Argentina mais barato porque eles têm um custo de produção menor. E as empresas, segundo o portal de transparência, que ganham as licitações facilmente dentro do Brasil são elas. Lactalis, uma empresa francesa, a LG, a Batavo e a Parmalat. São elas que dominam a importação de derivados de leite aqui no Brasil. Ora, se elas conseguem, a partir do aporte financeiro que tem, importar leite da Argentina mais barato para fazer toda essa transformação dos derivados a partir do leite, é óbvio que o queijo mussarela e o leite UHT também será mais barato. E isso terá um impacto negativo diretamente para o produtor de leite, mais uma vez. Então, está muito claro para nós todo esse esquema que está sendo montado. As empresas que vão importar leite mais barato para processamento, esse processamento vai gerar um queijo mussarela e um leite UHT mais barato. Em contrapartida, esses derivados, eles vão poder aumentar o preço para comercialização com os mercados. O leite em pó, como existe essa interação entre essas quatro empresas em termos de licitações, elas podem jogar o preço como querem do leite em pó. O governo vai comprar esse leite em pó, esses laticínios serão beneficiados e o produtor de leite não vai ver nem o cheiro desses valores de 100 milhões de reais que serão destinados para a compra do leite em pó aqui no Brasil. Fica claro, os laticínios vão ter um grande ganho. O produtor de leite não vai ganhar nada. Principalmente, o preço do litro do leite pago a ele, com certeza vai cair. Com a entrada do leite mais barato, como eu disse, as notas fiscais estarão também apresentando queijo mussarela e leite UHT mais barato, porque a matéria-prima entrou mais barata no Brasil, é óbvio. E aí, o produtor de leite brasileiro, mais uma vez, que poderia ser beneficiado se nós tivéssemos uma ideia exata e uma vontade de melhorar a cadeia produtiva do leite, mais especificamente seus resultados, com certeza. O produtor de leite, laticínios e mercados, principalmente o consumidor final, poderia ter um resultado em valores melhores pelo preço a ser comercializado com ele. Mas, como no Brasil, os interesses de qualquer governo estão focados sempre na indústria, o produtor rural, numa extremidade, perde e o consumidor, na outra extremidade, acaba perdendo porque paga mais caro por um produto, que se nós tivéssemos equilíbrio, estabilidade, igualdade, envolvimento e vontade, principalmente do Ministério da Agricultura, com certeza nós teríamos uma maior produção, uma melhor margem de lucro, uma lucratividade em todas as operações e, mesmo assim, o consumidor final estaria pagando um preço menor pelos produtos, pelos alimentos que ele consome. Essa é a realidade do Brasil e, infelizmente, a gente não enxerga uma luz no final do túnel. Fica um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até a próxima. E a todos que estiveram conosco mais um lembrete, os canais aplicativos, os canais oficiais do Tempo e Dinheiro estão à sua disposição para rever todas as matérias, reportagens, comentários, mas não esqueça de deixar aquele comentário, aquele like, o seu compartilhar, é muito importante para que a gente possa continuar aqui cada vez mais fortes e, principalmente, quem não conhece, procure detalhes a respeito de como se associar ao clube de assinantes do T&D. Vai lá no www.tempoedinheirooficial, tem todas as informações e você faça também parte do clube de assinantes do T&D. Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Tchau.